Trazendo a participação da 2º Sargento Simone. Nos foi informado que o indivíduo estava carregando uma estante de ferro retirada do depósito da Suplã, na Cidade Nobre. Diante do exposto, a gente começou o patrulhamento voltado às atenções para esse indivíduo, onde o mesmo foi localizado na rua João Molevade, carregando em suas costas a estante, o dobro do tamanho dele. E nisso o mesmo foi abordado, ele havia dito que teria achado essa estante no lixo, porém os fatos foram controversos, sendo que o solicitante compareceu ao local e afirmou que ele retirou essa estante do depósito da Suplã. Espero que ele fique um tempinho para nos dar paz nas ruas, porque ele já é contumaz em furtos no nosso bairro da Cidade Nobre. E ele é morador em condição de rua? Sim, morador em condição de rua, por vontade própria. O mesmo ele tem meios para subsistência e moradia. Sim, morador em condição de rua.